Ai, videogame, eu faço o possível, mas vamos lá, né? Tá aqui. Numa das entradas ao vivo no Globo Esporte, você me desafiou. Desafio são pra ser... Me desafiou, e hoje nós vamos jogar, e o jogo que a gente vai jogar hoje é bem legal e vocês vão gostar, porque é o jogo da Copa do Mundo. E aí sim, pensarmos em Copa do Mundo. 199 seleções, aí dá pra fazer eliminatórias, chegar na Copa do Mundo. As novidades são, paradinha no pênalti, dá pra fazer paradinha. Aparece o treinador pela primeira vez em um jogo de videogame. Achei curioso que tem essa seleção desconhecida aqui no jogo, a Argentina. E eu selecionei a Argentina, eu vou representar a Argentina, e o Lene vai representar a nossa seleção brasileira. E a gente vai começar o jogo agora. Carregando só pra ver, a gente vai jogar no Soccer City, que é o estádio da Copa da África do Sul, o mais importante aqui, que tá super atrasado. E toda a corneta, é o tempo inteiro a corneta tocando. Boa sorte pra seleção brasileira, autorizou o hábito. Começou pra valer a Copa do Mundo pra nós, brasileiros. Isso, fogo! O argentino já vai ficar preocupado. Dunga de terno e gravata, isso é um com a falha do jogo, hein? Tava muito elegante, hein? Tava elegante demais, não gostei. O fabricante vai melhorar isso aí. Ah, mas que bobeada! A gente, a gente, com a bobeada. Ah, não dá nada! Quase falei um palavrão no Lúdico. A bola na área é que sobe! Olha o que te mudou no Lúdico aí! O pesadelo, o pesadelo, o pesadelo, o pesadelo, o recomeço. Você, você tá vendo, você tá vendo. Ainda tô assim, ainda tô assim. O pesadelo começou de novo. A maldição do Globo Esporte. Ah, não, eu não acredito! Não é possível! Não, me dá... A vantagem é pênalti, eu fui roubado! Nada, nada, não, é foda! Ah, bom, ele deu, a vantagem é pênalti! Ah, não, 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 não. A vantagem é pênalti, é lógico que é! Não, 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 não. Tentaram me assaltar de novo, tenho várias testemunhas. Tentaram me assaltar, mas não vem. O juiz marcou o pênalti, mas foi pênalti. Que isso! Agora eu não vou perder. Não, 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 não. Câmera do recado, câmera do recado. Pai, mãe, te amo. Aí sim, aqui, ó. Fui surpreendido negativamente por ele. Tá vendo? Pedido! Não, 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 não. Subiu, não, 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 não. Não, velho! Muito boa, ele é perfeita, ó. Tirei o cara na hora. Direitinho. Sozinho, o Tevez bateu. Mais palma, Júlio César. 30 do segundo tempo. Ah, Júlio Apelão. Tio, doce delícia, faz um gol, Vitoral. Opa, opa, quem é isso, Juizão? É vermelho. Barato, hein? Amigão, hein? Não, mas é no meio do campo, cara. Tinha um monte de gente atrás ainda. Tinha uns contatos na FIFA. Ah, e o pênalti que ele deu pra você? Amigão. Roupa bonita, hein? O Júlio César tá com a roupa do Dunga. Bateu pra fora! Ela tá se raspando! Isso não é isso, maluco! Eu tava tentando me dar a cara pro botão aqui. Calma, calma, vamos sair. Sem comemorar, gente. Humildade. Final da primeira partida, empate, um a um. Vamos ao segundo jogo, o jogo de volta. Opa! A resposta da Argentina veio na hora. E temos o primeiro expulso do jogo. Longe do jogo. Tá lá! Não, 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 não. Onde é que é? Aí não. Aí não. Aí não. Aí não. Olha, olha onde colocou essa bola. Já tava na frente da bola. Perdeu por merda ali. É o Tevis. Que bolão! Que bolão! Ah, Carlito! Vamos! Eu quero ver o replay. Eu quero mostrar que eu esperei, segurei a bola. Fui devagarzinho. Olha lá. Esperei e toquei na medida, na diagonal. E o Carlitos entrou. E aí não tem erro. 2 a 0, Thiago! Ih, perdeu a bola. Deve de novo. Ih, ele tá pegando fogo. Ele tá pegando fogo! Ele tá pegando fogo! Gol! Tem que ter cuidado. Na trave. Na trave. Voltou. Ah, pediu! Ah! Ah, queita! O quarto gol dele! Já pode pedir um CD inteiro, Carlitos Pérez. Hum, tá. Nem viu, né? Você nem viu o que eu fiz. Messi, Messi, Messi. Quarto, a sua gole, não. O que que é isso? O que que é isso? Messi, o pé. Olha o gol! Gol! Tébis, o quinto gol dele! Que peraça. Não, não faço questão. Baita jogada. Baita jogada. Jogada mais bonita que o jogador. Que jogador, hein? Que jogador. Chama ele, Dunga. A ponto, o ato, o centro do campo. Final de jogo, a vibração do Céu. Ganhei! Ganhei! Tadã! Ganhei! 6 a 3 no segundo jogo. Ganhei! Ganhei! Não sou tão ruim assim. Yes! Vou fazer igual ganso. Eu não vou embora. Pode terminar o programa. Pode ficar aqui. Não vou sair. Eu ganhei. Não vou sair. Vou fazer igual ganso. Pode terminar comigo. Tadã! Tadã!